A história que foi feita aqui no Brasil, um dos maiores clubes do nosso país, Atlético Mineiro, viveu um dia pra lá de histórico na quinta-feira. Mais um clube se tornando SAF e essa é a maior SAF, Sociedade Anônima de Futebol do Brasil, foi aprovada ontem com o aval da imensa maioria do Conselho Deliberativo do Galo. A gente vê os detalhes dessa história agora na reportagem da Daniela, Dani Malman. O Clube Atlético Mineiro, a partir de agora, será gerido por um grupo de investidores na maior sociedade anônima de futebol da história do país. O modelo foi aprovado em votação que começou pontualmente às 9 horas da manhã desta quinta-feira. Para que a SAF fosse aprovada, eram necessários dois terços dos votos favoráveis do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro. Hoje, o clube conta com 409 conselheiros aptos a votar. 273 deles precisavam votar a favor para a criação da Sociedade Anônima de Futebol. A votação ocorreu tanto de forma presencial, na sede do clube em Belo Horizonte, como também de forma virtual. É um modelo inteiramente novo. Ele, com certeza, vai dar sinais de admiração de todos os outros grandes times do país. Isso faz com que o Atlético viva hoje uma data histórica. Vamos caminhar passos largos para o sucesso deste investimento, com a participação dos investidores, que são os grandes parceiros do Atlético, que são atleticanos e são mineiros. O modelo da SAF, apresentado pela diretoria, prevê um aporte de R$ 913 milhões. R$ 600 milhões deverão entrar de imediato e serão utilizados para pagar dívidas, principalmente com bancos e outros clubes. O investimento será feito pelos 4Rs, que são empresários atleticanos que já investiam no clube e são donos da empresa Galo Holding, que vai ficar agora com 75% das ações da SAF. Os outros 25% seguem sendo do Atlético. O Atlético fez a melhor SAF do futebol brasileiro até agora. São R$ 913 milhões sendo aportados à vista. Os nossos 25% na SAF não serão diluídos se houver algum outro aporte. Além disso, nós negociamos a SAF para investidores atleticanos. Portanto, o Clube Atlético Mineiro, o nosso Galo, continua sendo o nosso. Com a aprovação da SAF pelo Conselho Deliberativo, a sociedade torna-se dona agora do Centro de Treinamento, a Cidade do Galo, do estádio da equipe, a Arena MRV e do futebol do Atlético. Além disso, ficará responsável também pela dívida do clube, que gira em torno de R$ 1,8 bilhão. R$ 500 milhões.